Estou feliz em ver. Cala a boca. Rapazes, acho que gostariam de privacidade. Vinte anos, eu não vou conseguir. Você prometeu que ia parar com esse negócio com o computador. O juiz avisou da última vez, Alves. É crime. Por que faz isso? Para a gente ganhar dinheiro. Não vem com essa. Temos um bom negócio e estamos indo bem. Jonathan, em que mundo você vive? Quanto você acha que nós tiramos por mês? Como é que eu posso saber? Eu cuido da escola, você dos livros. Escola? Quantos estudantes você acha que pagaram o curso? Você nunca disse nada. Eu tentei, mas você nunca me escutou. Eles sempre têm problemas, mas nunca têm dinheiro. Você tem um coração enorme e fraqueza por mulheres. Aí nós ajudamos metade da Marina e você sabe que estão todos duros. O que você quer que eu faça? Fale comigo, pelo amor de Deus. Sobre o quê? Que é um robô? Você não consegue pensar com a cabeça? Sozinho eu morreria de fome. Jonathan, por favor, eu estou implorando para você. Entenda a minha situação, cara. Eu estou ferrado. Isso te faz sentir melhor a paz. Jonathan, por favor, eu estou implorando. Você me deve. Eu devo. Eu ralo para pagar a sua faculdade. E você se transforma num criminoso. Como a culpa pode ser minha? Porque você me deixou inseguro. Como a vez que a mamãe mandou que cuidasse de mim, você me trocou dentro do armário. Lembra disso? Para que pudesse me roubar a sua Helen. Roubar? Roubar, roubar sim. Lembra disso? Ah, eu acho que já estou entendendo, seu espertinho. Muito bem. Vai cooperar ou não? Diz que vai. Desculpe, irmão. Dessa vez não. Eu poderia falar com o juiz. Seu miserável. Calma, Slade. Vê, eu costumo usar outros métodos com outras pessoas, mas com você. Eu não preciso.